Bom galera, já faz um bom tempo que eu não faço vídeo sobre proficiências Esse aqui não vai ser um vídeo, digamos, de dica de proficiência Eu vou falar aqui um pouco de como eu uso a minha árvore, de como eu investi os meus pontos de proficiência E o que eu mais gosto de usar Pra quem não sabe, hoje em dia, a forma que eu mais gosto de jogar é com dano bruto e regeneração São as classes, digamos assim, que eu mais gosto no jogo atualmente Eu não gosto de campeão que bate fraco E eu não gosto de campeão que, tipo, não tenha uma certa segurança em questão de jogar Como assim segurança? Por exemplo, pegar um campeão lá e, por exemplo, levar a Tremor pra quê? Se eu levar a Tremor pra quê, eu sei que eu não vou conseguir chegar na metade do caminho Porque ela não é uma campeã que eu tenho segurança que eu vou chegar no final Eu gosto de campeão assim Por exemplo, se eu for com Star Lord, eu tenho certeza que eu chego até na Dormama com pelo menos 50% da vida No dia 5 Se eu for com a Angela, chego até o final A X-23, chego até o final Mas tem alguns campeões que, ao meu ver, eu não consigo chegar no final Então, atualmente, as classes que eu mais gosto são classes de dano bruto e regeneração Por isso que eu tenho no perfil a Capitã e o Lord, que são dano bruto A magia é uma bloqueadora de poder, que também é um assassino, eu adoro jogar com a magia E a X-23, que dá dano bruto, sangra e ainda regenera É, por isso que ela é uma das minhas chances pra 565 Mas, vamos parar de papo furado e falar um pouco sobre a minha árvore de proficientes Vai ser um vídeo só, eu vou falar aqui meio por cima Ou por que que eu escolhi essa árvore desse tipo Então, vamos começar As primeiras duas de força eu coloco nível 1 Porque não tem motivo pra colocar mais que isso Aumenta muito pouco o ataque E você vai estar desperdiçando pontos Coloco aqui penetração nível 3 Porque você vai dar um dano crítico maior no oponente quando ele estiver com armadura Por exemplo, a armadura já reduz a chance de você dar crítico E reduz o dano que você dá no oponente Então, essa proficiência penetração Ajuda você a reduzir um pouco da armadura do oponente Se você fosse dar 1500 de dano, por exemplo, você vai dar 1600 É algo do tipo Uso também coragem Que quando meus campeões estiverem abaixo de 50% Eu ganho 20% de ataque Eu acho muito boa essa proficiência No meu ponto de vista, é uma proficiência essencial Pelo menos ter um ponto nela Porque geralmente em algumas missões eu fico com menos de 50% Não tem como E ajuda bastante Essa que eu recomendo Precisão e crueldade Essa daqui deixa nível 1 Porque aumenta pouca coisa em questão de dano crítico E chance de crítico Daí vem a proficiência precisão maior e crueldade maior Não está escrito maior aqui Só está escrito crueldade e precisão Mas todo mundo fala maior porque a antiga é menor Então, essas duas aqui eu recomendo vocês deixarem nível máximo Eu uso elas assim por causa de bater no oponente Alguns campeões que você precisa ativar crítico para poder bater nos outros E elas estão nas proficiências essenciais E que você tem que ter É digamos uma obrigação você ter essas proficiências Eu falo isso por experiência própria Eu era nível 40 e poucos e não tinha elas desbloqueadas ainda E eu estava na nova era ainda E eu vivi reclamando Nossa, o campeão não dá dano Nossa, o campeão ruim Não sei o que E... Até que um dia o Rael, que é um amigo meu Me perguntou Nike, você desbloqueou precisão e crueldade Eu falei Ih, rapaz, eu nem mexo com proficiência faz tempo Porque eu tinha força de vontade ativada E a parada e destreza Daí eu fui ver e eu não tinha essas proficiências Daí ele falou Então desbloqueia, né Daí eu falei Eu não tenho núcleo agora Daí ele me enviou os núcleos e falou que era para pagar depois Daí beleza, né Eu ativei Coloquei nível 5 as duas E cara, a diferença é extrema do dano O dano que você dá sem essas proficiências E o dano que você dá com essas proficiências Então, essas aí são as básicas que você tem que ter Porque, digamos Sem elas você vai bater 1 ou 2 críticos em 5 golpes Aqui você tem uma chance maior de ativar de 2 a 4 Ou 2 a 5 golpes críticos Além do mais que vai aumentar o dano crítico também Ajuda nos especiais, etc Não uso aqui fúria Nenhuma das proficiências de fúria Porque eu acho desnecessário Essas proficiências aqui eu também não uso Porque elas... É muito rara a ocasião que você vai utilizar elas E vamos chegar aqui na árvore de cima Eu não desbloqueei as assassinas Porque eu acho muito caro E é pouca coisa que muda No meu ver, né Eu não tenho elas Eu posso estar enganado Mas se algum dia o jogo for subir para nível 70 E nós ganhar eventualmente pontos de proficiência Eu vou colocar ferimentos profundos Por causa da X-23 Que é uma campeã que... Com essas proficiências aqui eu sei que ela fica brutal Bom, então aqui em cima eu costumo alterar Depende de como que eu estou jogando Se eu estou jogando muito mal, sem suicidas Eu ativo a coragem líquida Porque eu não tenho a lâmina dupla desbloqueada Porque a coragem líquida Se você usa ela junto com a força de vontade Ela meio que anula o envenenamento que você vai sofrer Tipo, você vai perder 50 e vai ganhar 50 de vida Mas vamos falar que sem as suicidas Que as suicidas é eventualmente o que eu uso É bem pouca vez Eu uso o canhão de vidro Ela não é uma proficiência que você necessariamente precisa desbloquear É uma proficiência que vai te ajudar muito Se você tiver ela Os três níveis, cada um você tem que usar núcleos para desbloquear E ela aumenta em 7,2 O ataque vai diminuir a saúde em 7,2 Diminuir a saúde, cara Não é uma coisa que você tem que se preocupar Porque se o campeão tiver 10k Ele vai perder 720 de saúde Mas ele vai ganhar um ataque consideravelmente bom E juntando todas as suas proficiências aqui O teu ataque vai ficar É tipo Vai dar uma melhora significativa Tipo, você vai perceber uma mudança assim Na hora que você colocar esse quadro de proficiências Eu não estou falando aqui que vocês tem que usar dessa forma Você pode usar com as proficiências assassinas Pode usar com suicidas Tanto faz Dependendo do que você quer Mas eu uso dessa forma Porque eu tenho uma segurança em jogar com esse quadro Então aqui o ataque foi Agora vamos falar aqui um pouco das proficiências de defesa Defesa que as vitalidades que você deixa as duas Nível 1 Também não muda muita coisa dependendo do nível E vamos começar então aqui por baixo Eu uso proficiências de bloqueio no máximo Porque vai ajudar um pouco Quando você toma dano no bloqueio Ou quando você vai tomar um dano eventualmente Fora do bloqueio Ela diminui pouca coisa O dano que se toma Mas é um dano que as vezes No final da luta pode ser necessário Que você não tenha sofrido E eu gosto de jogar com ela nível 4 Por causa disso Bloqueio perfeito nível 1 Porque não tem porque você deixar nível 4 Vai aumentar em 4% da chance do bloqueio perfeito É bem pouca coisa Então pra mim não vale Aguentar firme nível máximo Por que? Depende da arena que eu pego no meu celular Dá muito lag As vezes eu não consigo esquivar do oponente E acabo tomando um pesado E com aguentar firme nível máximo Eu tenho 50% de chance de ficar parado num pesado Tipo Em vez do oponente quebrar meu bloqueio e me dar o dano Vai aparecer resistir ali Vai ser como se tivesse tomado um dano no bloqueio Então Eu gosto muito dessa proficiência Recomendo que vocês Liberem ela Eu só não sei quantos de núcleo Que essa é 2 ou 3 núcleos de pedra Mas pelo menos nível 3 Você tem uma segurança maior Caso você vai tomar Ataques pesados Ou tipo Se ficou na parede Encontra um fanático Ou uma magia Você tem a chance de você revidar Quando ele te dar ataque pesado Caso você não consiga esquivar Vai dar resistir E você vai pra cima e bate no oponente Beleza? Então temos aqui Resistência e energia Eu coloquei isso aqui Não sei por que Mas é bem provavelmente por causa do Iceman Porque ela é uma proficiência Que te ajuda contra a onda de frio Porque ela vai diminuir O dano da onda de frio Porque ela te dá resistência e energia E a onda de frio É um dano de energia Então Eu recomendo também essa daqui Só que essa daqui é mais pra Casos específicos Você não vai precisar usar ela Em 100% das batalhas Um guento nível 1 Porque O Debioli já falou Um monte de vez Em Tanto live Como vídeo Um guento Não precisa estar mais que nível 1 Porque se você tiver com ela nível 3 Você vai recuperar o que? 200 e pouco De saúde 200 e pouco de saúde É golpe de Um Um Soco no bloqueio Então Não adianta Um guento Deixa nível 1 Geralmente o pessoal Só desbloqueia um guento Pra poder Liberar a recuperação Que é uma proficiência Que também é excelente Pra quem tem Regenerador E força de vontade Gosto muito É uma proficiência Que me ajuda bastante KX-23 E com outros Regeneradores Também Como a Vampira Etc E a proficiência Que foi a primeira Paga que eu desbloqueio Eu desbloqueio A força de vontade Tipo O que? Duas semanas Depois de eles Nerfarem ela Que pra quem não sabe Alguns anos atrás A força de vontade Era a melhor proficiência Do jogo Porque você ia lutar Contra Joy Fixed Ou Punho de ferro Quem mais Dá bastante Debuff Homem-formiga Campeão que dá Bastante Debuff Em você A força de vontade Recuperava tudo A vida Você Ganhava mais vida Apanhando Do que batendo No oponente Então era uma proficiência Muito boa na época Hoje em dia Eu gosto de jogar com ela Porque É uma garantia Que eu não vá morrer Em sangramento Envenenamento E também Quando eu tomar um especial Eventualmente Errei lá uma esquiva Tomei um especial Ganhei quebra de armadura Exaustão Concusão Etc A força de vontade Ela vai ativar Como um Uma Uma regeneração Por que? É Ela recupera A vida De um debuff Que você está perdendo Por exemplo Tomei uma quebra De armadura Ela vai ativar A força de vontade E essa uma quebra De armadura Vai me ajudar A regenerar Um pouco Da minha vida E é uma proficiência Que eu me sinto seguro Jogando Quanto a Capitão América Eu bato no bloqueio Para regenerar Porque ele dá cansaço Quanto a Homem-Formiga Se eu tomar um especial 1 Ele vai dar cansaço E eu vou ficar regenerando Enquanto isso Se eu jogar Contra Sei lá Um punho de ferro Tomar algum dano Vai regenerar Com as quebras De armadura Lembra Lembrando Não é uma regeneração Do Wolverine Do Max 23 Mas é uma regeneração Que vai te ajudar A recuperar um pouco Da vida perdida Quanto a sangramento Também Se sangramento A 200 Ele vai dar Cento e poucos De dano Diminui muito E é uma proficiência Que eu recomendo De mais A vocês terem E vamos lá Para as proficiências De utilidade Utilidade Eu uso O meu quadro Bem simples Eu coloquei Petrificar Estupor e petrificar Aqui Por causa da Força de vontade Não Da dispersão mística Mas vamos lá Eu uso aqui Flexível nível 1 Porque não tem Motivo para colocar Mais que isso Destreza nível 1 E aparar nível 3 Por que meu aparar Está nível 3? Porque eu precisava De pontos Para desbloquear A dispersão mística E vamos lá Vamos entrar aqui Num ponto Que todo youtuber Fala E tem razão A gente tem que Falar dessas proficiências Porque elas são Muito importantes Para o jogo Principalmente A destreza Se eu pudesse Fazer um ranking De proficiência A destreza Estaria no topo Porque ela é Uma proficiência Essencial Por exemplo Vai numa guerra Sem destreza Num caminho Sei lá Pegou um ciclope Você não vai Esquivar o especial Do ciclope Pega lá um HUD HUD soltou o E2 Você não vai Esquivar o E2 Do HUD Ou de qualquer outro Especial Que você vai Sofrer Você vai ter que Ou bloquear Ou vai ter que Bloquear Ou toma o dano Então a destreza É uma das proficiências Essenciais Para o jogo Para você esquivar De projetos De especial De ataque De oponente E etc É uma proficiência Muito boa E temos aqui Aparar Aparar É a segunda proficiência No meu ranking De proficiências Que te ajudam mais Essas duas aqui São as bases do jogo Eu sempre falo isso Quando me pergunto Porque Aparar É nada mais Nada menos Que quando o oponente Vim te Querendo acertar um golpe Você bloquear Bem na hora Que ele vai te encostar O murro Ou o chute Dependendo do golpe Que ele usar E esse Aparar Ele atua Da seguinte forma Quando você bloqueia Certo O oponente Bem na hora Que ele vai te bater O oponente É aparado E ele é Atordoado Automaticamente Você bate Lá Faz uma sequência Espera o oponente Vim te atacar Bloqueia de novo Dá lá O aparar E é uma proficiência Que também ajuda Bastante No começo Do jogo E ela às vezes Te salva De De morrer Cara Porque por exemplo Sei lá O oponente Tá vindo muito Pra cima E tá carregando Especial Que nem louco Você apara Ele Fica um pouco Perto A hora que ele For vir pra cima Você esquiva Você esquiva Se ele tem que colocar Na parede Você apara Pra você poder sair Da parede Pra você dar um dano Mais rápido No oponente Você apara E bate nele Etc É uma proficiência Que eu gosto muito Mas a destreza Ainda é um pouco melhor Uso aqui Estupor Que aumenta A duração Do atordoamento E petrificar Que diminui Os ganhos de saúde E ganha o poder Do oponente Em 30% Essas aqui São proficiências Que ajudam Mas não são essenciais Você não precisa Ter elas Ah E outra coisa Pessoal Tá vendo Essa proficiência Aqui Linharia Nunca Desbloqueiem Essa porcaria Que eu fiz a burrada No começo do jogo De desbloquear ela Porque o que eu achei Tá dizendo ali Ganha mais um de ouro A cada recompensa de ouro Eu pensei assim Nossa Então essa proficiência É muito boa Porque eu pensei Se eu ganhar 300 de ouro Eu vou ganhar um de ouro Pra cada um dos 300 Então eu vou ganhar 600 Tipo Achei que ia dobrar O ouro que eu conseguisse Mas não Essa proficiência aqui Foi uma das primeiras Que eu desbloquei no jogo Era nível 20 e poucos ainda E não façam isso Cara Porque se você ganhar 300 Ela vai te dar 301 de ouro Ela não vai te dar Tipo 600 Ela vai te dar 301 Ou seja É uma porcaria Não desbloqueie Nem essa Nem essa daqui Porque é muito pouco de ouro Que você vai aumentar Então não compensa E a proficiência Que eu gosto de usar bastante Que é a dispersão mística Eu só uso um campeão Que eu preciso da dispersão Que é a magia Não recomendo vocês A colocar ela nível 4 Somente se você tiver Uma defesa mística A magia Você sai muito bem Com a dispersão 3 3 é o nível padrão De dispersão Que você precisa Para você usar um místico Um pouco mais de eficácia Eu uso nível 4 Porque eu só uso a magia Então não tem porque Eu deixar nível 3 Se eu conseguir deixar nível 4 Eu uso nível 4 Não tenho nenhum místico Na defesa Ou seja Então a dispersão Não ajuda na defesa Mas ajuda muito A minha magia É uma proficiência Que nada mais nada menos Por exemplo Estou batendo no oponente O oponente vai ativando bônus Ou ele está me batendo E vai ativando bônus A hora que aquele bônus Inspirar Eu vou ganhar 8% Do poder total Que eu tenho Ou seja Tem 3 barras de poder Eu vou ganhar 8% De uma barra Se for um grute Que ativar 20 bônus Eu eixo 3 barras Depois assim Tipo No estralar de dedos E é uma proficiência Que ajuda bastante Os místicos Principalmente magia Doutor voodoo Que as vezes Precisa muito Dos especiais Sei lá Hood Quem mais Que eu posso pensar Aqui Punho de ferro Para soltar bastante Especial Para dar mais dano Juggernaut Na defesa de guerra Quando ele ativa o insuperável Sei lá Do E1 Ou do E2 Ele vai ganhando poder Enquanto você vai esquivando dele Então é uma proficiência Muito útil Eu recomendo A quem quer Ou precisa De um apoio Nos místicos Coloque ela Pelo menos Nível 3 Nível 3 É excelente Não tem discussão E dá minhas dicas Aqui Para você que é iniciante E precisa desbloquear Proficientes Vai lá Começou a jogar Desbloqueia Destreza E depois A parar Depois dessas duas Você vem para cá Desbloqueia Na verdade Penetração Porque você precisa Para desbloquear Precisão E crueldade E depois Eventualmente Se você quiser Você desbloqueia A recuperação Essas são as minhas dicas De proficiências A forma Que eu uso De jogar Não sei se vocês gostaram Mas se vocês gostaram Já sabem Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Para um vídeo Como esse Eu sou o pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau